O Brasil está ligando insistentemente para os telefones do nosso sabadaço. Por favor, parem de ligar que eu vou atender o pedido de vocês. A dança da minhoca, Brasil! Tiozinho! Essa dança muito louca, essa dança muito doida, negada americana, ninguém nunca viu. Agora eu tô lançando aqui no Brasil, foi lá em Nova Iorque e eu aprendi. Essa dança muito louca, essa dança muito doida, negada americana, ninguém nunca viu. Agora eu tô lançando aqui no Brasil! Todo mundo aí? Vai! Sabadaço! É a dança da minhoca, é a dança da minhoca, é a dança da minhoca. É muita loucura, é muita sedução, a dança da minhoca dispara o coração. Remexe a cintura, balança o porcozão, é só virar pra cima e colocar a mão no chão. É muita loucura, é muita sedução, a dança da minhoca dispara o coração. Remexe a cintura, balança o porcozão, é só virar pra cima e colocar a mão no chão. Sergiu! E lá vou eu, pela aventura do espaço sideral. É a dança da minhoca, 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 é a dança da minhoca. Vai balançando, requebrando, vai subindo, vai descendo Vai balançando, requebrando, vai subindo, vai descendo Balançando, requebrando, vai descendo, vou te olhando, te querendo, vai subindo e vai descendo A dança da mioca O Brasil dança O Soares está dançando, o taxista dança, vai o taxista no ar, que pena